Aqui quem fala com vocês é a vereadora Simone do Natinho, vereadora do município de Itambaracá. E hoje a gente também festa aqui em Itambaracá. Estamos recebendo o nosso deputado Toninho Vanchi, que vem aqui nos dar um apoio. A gente vem aqui trabalhar para uma pessoa honesta, humilde e competente, que vai fazer muito por Itambaracá. Conto com vocês, para deputado federal, Toninho Vanchi, 9090. Toninho Vanchi, O trabalho que resolve.